Bom, galera, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galera, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, beleza? E se você não fizer isso, vai acontecer igual aconteceu aqui, galera O Wing Young vai destruir o mundo inteiro, galera, e o mundo inteiro Então, se você não quer que acontecesse com o nosso mundo, galera, por favor, deixa o seu like aqui embaixo Eu já deixei o meu like, porque, meu, eu não quero que acontecesse com o nosso mundo, galerinha Então, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau Bom, a ideia é que você seja o Wing Young, madarama Eu Você Você é o Wing e eu sou o Young Sim Que tal? Você querendo ou não, você nasceu de um pai mau Você tem meio que, tipo, a linhagem certa, madarama E você acha que é a pessoa mais certa pra ser o Young Talvez Será que Será que O que? Realmente é o destino Eu acho que sim Você percebeu que a gente não se gostava antes E agora a gente vai meio que tem que, tipo A gente gosta um do outro Pra tudo ficar normal Até a natureza depende de nós, madarama Segura desse galho O que que tem? Segura O que que tá fazendo? Ele virou uma flor Ele virou uma flor Madarama Realmente A gente tem que ser o Wing e o Young da natureza Mas de uma coisa Bom Você não conheceu os antigos O Wing e o Young da natureza Que era o Ikog e o Hagoki Ele tinha uns ideais muito ruim Muito ruim mesmo Eles basicamente queriam Eles queriam destruir tudo, sabe? Eles não aceitavam que as pessoas usaram com a natureza De construir coisas na natureza, sabe? Porque eles eram muito antigos, madarama A gente não vai poder fazer isso A gente só vai ser o Wing e o Young pra equilibrar a natureza Tá me ouvindo? A gente não vai poder ser mal Tá bom Eu acho que Eu aceito Porque eu acho que nosso destino é assim Mas você não vai ser mal, né? Você não vai seguir as minhas linhagens do seu pai, né? Você acha que eu vou ser mal? Ainda tá pensando nisso, Saru? Não, eu confio em você Mas e seu pai controlar você? Alguma coisa do tipo? Saru, eu não vou fazer isso Você promete que você não vai fazer nada de errado? Prometo Porque a gente vai ganhar Ai, meu Deus do céu É perigoso Eu já tenho meio que os olhos na mão É perigoso você ganhar uns olhos novos, madarama Olhos novos? É, olha bem o meu palmar da minha mão Aqui, olha aqui Eu fiz, eu entendo Você tá vendo? É um meio... Tipo assim, eu consigo meio que... Como que eu vou te falar? Usar o poder na natureza Lembra que eu usei contra você? Talvez isso seja só por causa dos antigos E se eu for os novos, sei que nem a gente? Você fala sem olhos Sem nada de mais Assim, só pra ter o equilíbrio mesmo? É Eu acho que é melhor Você não acha? É A gente só precisa meio que equilibrar a natureza Então tá, vamos... Você viu que a gente conseguiu com aquela flor, né? Isso é verdade Então vamos falar com o meu avô Vamos falar com o vovô Ver se ele descobriu alguma coisa sobre isso de equilibrar a natureza E quando ele chegar eu vou falar com você Tá bom, Madalama? Tá bom, tá bom Ah Quem que colocou isso na casa? Ah Foi seu avô Ah Isso é muito brega Foi seu avô Ah Você não acha isso muito brega? Dá pra fazer pisca-pisca Olha só Tô Tô aberto aqui o botãozinho Pisca Ah Isso é verdade Imagina que o Natal falta muito ainda Ai meu Deus, Saruto Tá, eu vou Eu já volto, tá? Eu tenho que fazer umas coisinhas Tá Mas não se esqueça disso que eu te falei Que você vai ser o Yang Tá Ai meu Deus do céu, viu? Como que a gente não Não descobriu isso? Que eu e ele eram o Yang Ah Que coisa ótima Tá, tudo bem Agora eu tenho que esperar o meu avô chegar Ai, ai Saruto Saruto Ai meu Deus Que foi? Eu achei Achou o que? O menino Ele vai te ajudar Que menino Ai meu Deus do céu Logo o senhor É o menino da Vila da Areia Ele é filho do Câncoro Ah Como assim? Ele vai te ajudar Ele vai ser o Ele vai ser o Ó Eu vi que era o contrário Ele vai ser Tu vai ser o Yang E ele vai ser o Yin Ok? Por quê? Porque a gente tava falando ao contrário Quem que é o Yang É a parte mais boa E o Yin É a parte mais ruim Entendeu? Ah Entendi Mas ele gostou da ideia De ser o Yin? O Yin? Sim Ele aceitou tudo Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Querer ir com você Tá ok? Tá Mas a gente Pode cancelar Tudo isso Vovô Como assim? Ai Tá Vem aqui Senta aqui Você que ele tá louco Quer eliminar todo mundo? Não Senta aqui Vai Ai Que foi Bom Quando você foi lá pra Vila da Areia Tentar achar alguém pra ser o Yin Eu encontrei uma pessoa pra ser o Yin Muito melhor que esse filho do Câncero Quem? Bom Tava bem debaixo do nosso nariz Vovô O Madarama Você tem razão Mas Mas ele tá ali feliz Ele queria ser tanto Mas 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 você confia mais Tudo bem que o filho do Câncero é confiável também né Porque Ele é Irmão do Kazekage Mas Assim o Madarama tem o sangue mais Tem que ser um sangue mais Tem que ser um sangue mais E eu e o Madarama combinamos A gente não vai ser igual o Hagokiri e Koga A gente não vai querer esse negócio de olhos, natureza e nada A gente só quer A gente só quer manter o equilíbrio natural De resto a gente não quer mais nada Vovô É Ainda bem isso Tá Que que é isso? Que que é isso? O que? Que que é isso? Calma Eu tô fazendo uma coisa aqui Eu tenho que cortar isso aqui certinho Por que? Que que Eu comprei isso aqui lá na Vila da Neva Ok Pra que? Eu gosto Ah Tu acha Tu não tá entendendo pra que que é isso? Não Ai meu Deus É pra fazer um ritual alguma coisa? É Tipo isso Calma Ai meu Deus Meu avô Eu tô ficando meio louco Que que é isso? Eu tô ficando louco O louco É Só arriscar isso aqui Ok Ok Beleza Ok Já tá pronto o seu Mas não tem Mentira O que? Que Aquilo tudo que você fez Virou isso Sim Sim Tá O que que é isso? Isso aqui é o Yang Você encontrou? Você encontrou o jeito de fazer isso? Uhum Eu precisava de um papel especial da Vila da Neva Meu Deus Deus Tá E do Wing O que que precisa? Bom O Wing Precisa de um papel Escuro Que eu não conheço Onde é que eu posso conseguir Ai meu Deus Ai tá Consegui Então o Wing O Yang a gente já conseguiu Tá O cara me deu uma pequena amostra De como é que é É tipo isso aqui Ó O que? É tipo um papel Escuro Entendeu? Será que você não consegue Encontrar outro Pra fazer isso? Talvez eu consiga Mas E se a gente Fizer com isso aqui Só não Não dá isso aqui Tá mas Ó A fusão entre vocês dois Pera aí vovô Vem aqui embaixo O que? Coloca esse papel aí Como assim? Coloca aí O que? Hã Calma aí Deixa eu me concentrar Bastante nele Ah Eu sei que é errado Eu fazia isso Mas é pra uma boa causa Vovô Tá Manda Poder da criação Ah Ah Pode pegar vovô Pode pegar Vai logo Colocar no Numa darama Porque Tá ok ok Vai logo Eu tenho que fazer Relaxa Já pode Já pode tirar Já tem outra coisa Vai se não vai desaparecer Vovô Tem que fazer um negócio Antes Ah Deixa eu só arriscar Isso aqui Calma Ah Aqui ok Ok Tá eu vou lá Vai lá Colocar no Madarama Madarama Ah Ah Tá eu Tá eu Lá Meu Deus Nossa senhora Tá tudo bem Ele vai lá colocar no Madarama Eu acho que tudo vai ficar bem Eu acho que tudo vai voltar Assim como era antes Ai 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 Eu espero que tenha dado certo Ai ai Tá Mas acho que eu vou fazer alguma coisa Treinar Sei lá O que que eles estão fazendo Madarama Madarama Relaxa Só fica parado aí Não Relaxa Só fica parado aí O que que vocês estão fazendo Ah É É É que Isso aqui Eu tava te esperando agora mesmo Saruto Onde é que você tava Eu tava em casa Por quê Hum Então vai ser perfeito agora Pra que que serve isso Isso Ah Isso aqui é pra Pra ventilar Porque tá muito calor Ai Meu Deus do céu Viu Tá Por quê O que que vocês estão fazendo Por que que tem um Wing Young Aqui no negócio Ele vai fazer o ritual Pra gente virar É Isso mesmo Tá bom né Tá Calma Eu só tô ligando aqui as coisas Pra gente começar Eu tenho que ficar aqui Uhum Será que quando você acabar esse ritual Toda vida vai voltar ao normal Vovô Ele não sabe sobre isso Ah Eu acho que talvez sim Beleza Ele não sabe de nada Ele tá fazendo Beleza Beleza Tudo bem né Vovô O que que você tem ideia de fazer então Saruto Só diz pra mim Ah Eu não tenho ideia de nada não Então Né senhor Saruto Ah Beleza Culpa é minha agora Lógico que é Lógico que é Vai vovô Tá demorando muito Calma Mais logo A gente tem que A gente tem que arrumar as coisas Entendeu Se a gente não arrumar as coisas direito Não vai sair direito as coisas Entendeu Ai meu Deus Só tem que Eu só preciso de uma potencialização de energia E tu sabe como tá faltando energia aqui Não tá É Mas a gente espera que volte ao normal Depois disso acontecer Meu Deus Precisa de tudo esses selos aqui Sim Por isso mesmo Agora Agora que vai Agora que vai a energia final aqui Tá Tá bom Meu Deus Não pergunta o que é isso Eu não quero saber Eu não sei nem como você tem essas coisas vovô Mas tudo bem né Isso aí é o chakra infinito De alguma De alguma empresa lá que fazia tecnologia de arma ninja tecnológica Como você Ele não gosta dessas coisas Meu Deus do céu Tá Tudo bem Vai vovô Quando você quiser Vai vovô Então É É É É É É É É Meu Deus Eu não vou falar É É É Eu não vou falar É É